Bom dia, bom domingo. Gente, é muito bom estar aqui com vocês para a mensagem desse domingo, a palavra de fé desse domingo. É muito bom estarmos aqui para dar a você a oportunidade de se unir a nós e juntos vencermos os desafios, as batalhas que a vida sempre nos apresenta. E o tema de hoje da nossa mensagem é você tem que acreditar. Ainda que ninguém mais acredite, você tem que acreditar. Porque se você perguntar a alguém, a pessoa desacreditou, a pessoa se entregou, a pessoa aceitou aqueles problemas como parte da vida dela de uma maneira normal e acha que está tudo certo assim. Só que você não. Então, a vida de fracasso para muitos virou algo rotineiro. A humilhação, a vergonha, os desafios. E muita gente, diante desse vai e vem da vida, acredita que a vida é um fracasso, que a vida é uma derrota, que a vida é um insucesso, que nós devemos deixar a si mesmo. Não. Nós não podemos deixar assim. Nós não podemos nos conformar. Você não pode lidar com os problemas e achar é a si mesmo. Não. Porque quando nós cuidamos da nossa saúde física, emocional, mental, nos reagrupamos, nos reagrupamos, encontramos forças para seguir a jornada, nada nem ninguém pode nos atrapalhar, pode nos deter. Por maiores que sejam os obstáculos, por maiores que sejam as lutas, os percalços que a vida nos traz, nada absolutamente vai abalar você, vai mexer com você. Então, eu vou trazer aqui, nessa mensagem de hoje, domingo, ensinamentos que vão te ajudar. Primeiro, eu quero ler para você o que está no livro de Lucas, no capítulo 9, versículos 16 e 17. E tomando Jesus, os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu, olha só, e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos doze cestos. Jesus, na primeira multiplicação dos peixes, abençoa os pães, abençoa os peixes, dá aos discípulos para que vão repartindo, e aquilo foi se repartindo, foi se multiplicando, todo mundo comeu, e ainda sobraram doze cestos. Então, você tem que acreditar que você vai ter uma família abençoada, e os sorrisos, os cânticos de alegria, a felicidade na sua casa será comum. Você tem que acreditar que a sua família será rica, abundante e próspera. Você tem que acreditar que tudo que você colocar as mãos e fizer vai ser abençoado. Você tem que acreditar que onde quer que você esteja, Deus estará com você. Você tem que acreditar que a sua vida vai ser abençoada em todos os sentidos. E tudo que você determinar vai ter a bênção de Deus. Você tem que acreditar que o pão e o peixe vai se multiplicar, vai sobrar, e você vai ter uma vida farta, feliz e abençoada. Então, eu vou trazer a você seis ensinamentos dentro desta mensagem. O primeiro, use o que está disponível. O que estava disponível? Cinco pães e dois peixes, para que o milagre acontecesse. É o que ele tinha. O que está disponível? O que você tem? Para começar o teu trabalho. Um celular, papel, caneta, você é professor, a sua oratória, você é bom na cozinha, você é bom em prestar serviços, em consertar coisas. Não importa. Na administração, use o que você tem disponível. Não fique buscando fora o que está dentro de você, a capacidade que você tem de crescer, de vencer em todos os sentidos. Número dois, entregue para Jesus multiplicar, entregue a sua casa, entregue a sua família, entregue a teu casamento, você está fazendo tudo certo, para de se culpar, o que foi que eu fiz, o que não deu, para, entregue para Jesus a sua vida, entregue a teu casamento, entregue a teus filhos, entregue a seus projetos, entregue a sua família, entregue a teu coração, entregue a tua alma, entregue a teu caminho. Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, vai cuidar de quem você ama. Número três, anote aí, planejamento e organização. Jesus mandou que todo mundo se sentasse e os discípulos foram distribuindo. Planeje esse ano de 24, se organize, vá com tudo, com toda a sua garra, com toda a sua energia. Faça desse o melhor ano da sua história. Não deixa ninguém desacreditar você, dizer que você não pode, que você não é capaz. Pare com isso, você pode, você é capaz, você vai conseguir. E vai dar tudo muito certo para você, porque Deus é Deus. Ele não falha, Ele está aqui segurando na minha e na sua mão. Número quatro, vai multiplicar. Aquilo que eu entrego para Jesus vai multiplicar. Suas vendas vão se multiplicar. A felicidade na sua casa, a saúde, a prosperidade na sua mesa. Então, não olhe as circunstâncias. Não. Os discípulos olharam, ficaram desesperados. Senhor, mas o que são esses pães e peixes para tanta gente? Jesus falou, vai lá, entrega. Estou dizendo que vai multiplicar. Multiplicou-se. Vai sobrar. Número cinco, vai sobrar. Vai sobrar sorriso no seu rosto. Vai sobrar dinheiro na sua conta bancária para você investir. Vai sobrar para a sua aposentadoria. Vai sobrar para o seu crescimento. Não estou falando com falácia. Estou falando com fé e com base emocional. Porque se você trabalhar, cuidar das suas finanças, cuidar de você, a sua vida vai prosperar, crescer e ser muito abençoada. E por último, não desperdice. Não desperdice. O que sobrou, guarda. Investe. Economiza. Cresça. Melhore todo dia. E você vai ver a glória de Deus na tua casa, na tua vida, na tua empresa e no teu trabalho. Tudo o que você fizer vai ter a bênção de Jesus nos seus caminhos. Eu quero agora orar e junto com você nos unir para que Ele esteja diante de nós. Pai, ó Pai, eu quero pedir a ti agora, por todas as pessoas que neste domingo ouvem essa mensagem e estavam desacreditadas, que poderiam vencer suas lutas, suas batalhas, seus desafios. Mas agora elas entenderam que é possível reverter esse quadro. É possível mudar essa situação. É possível reconstruir a própria vida e a própria história. É possível começar de novo e vencer. É possível prosperar em tudo que colocamos as mãos. É possível vencer em tudo que colocamos em nós, a certeza de que vai acontecer. Então agora, Senhor, abençoe essas pessoas. Prosperando sua casa, sua vida, sua família. Prosperando seus filhos, seus projetos e sua vida. Onde quer que ela vá e esteja, que a tua mão esteja com ela. Que o Senhor possa proteger e guardá-la. Que o Senhor possa conduzi-la em vitórias e conquistas excepcionais. Que a luz do Senhor esteja diante dela todos os dias. Para que ela possa vencer, meu Pai, as batalhas mais difíceis. Que a tua bênção percorra a casa e a vida dela. Senhor, enche esse coração com a tua luz, com a tua paz, com a tua alegria. E onde quer que esta pessoa vá e esteja, coloque suas mãos, pise os seus pés. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela. Eu te abençoo. Abençoo sua vida, seus caminhos, seus projetos. Tudo que você fizer, tenha a bênção dele sobre sua casa e sua vida e sua jornada. E a luz do nosso Deus resplandeça em todos os seus caminhos. Ó Senhor, enche-nos agora com o teu Espírito. Enche-nos agora com a tua presença. Peça agora ao Espírito Santo. Para nesse momento te renovar, te fortalecer, te encher. Que a paz, a alegria, a bondade, a felicidade estejam presentes na sua vida todos os dias. E você tenha forças para viver e vencer. Eu te abençoo. Abençoo sua casa, sua vida e seus caminhos. Todos os seus projetos. Onde quer que você vá e esteja. Que a mão do nosso Deus esteja contigo. Guiando na jornada, abençoando a você em tudo que fizer, colocar as suas mãos e os seus pés. Eu te abençoo. Sejam todos vocês protegidos, iluminados, cheios da presença de Deus. E lembre-se, Ele está com você. Vai te guiar, te proteger e te dirigir para sempre. Amém. Graças a Deus. Lembre-se, você tem que acreditar. Pode ninguém acreditar. Você tem que acreditar. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, clique aqui agora. Inscreva-se no canal. É gratuito. Ativa o sininho. Depois a palavra todas. Dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo. E compartilhe com outras pessoas. Saúde, paz e prosperidade. E compartilhe com outras pessoas.